DJ Gui de novo? Acertou mais um em É difícil lidar com as percas da vida irmão, isso que é foda Quem acordou, não acordou, desse pesadelo não me acorda Cê pediu pra nós esquecer, esquece nós nunca vai te esquecer Pros perreque eu dei tchau, que triste agora ter que dar tchau pra você Eu lembro de você mandando mensagem pra mim, falando assim Caralho moleque tu é brabo, quero pensar que é o recomeço e não é o fim Tá mó ruim, mas sempre tu vai ser lembrado, infelizmente hoje o galo não cantou Hoje a favela tá triste e ele não acordou E a massa funkeira agora chora, pede pra você não ir embora Segura aí no céu que logo mais nós se encontra e não demora E não demora não, fico pensando como a vida é um sopro Hoje cê tá aqui mas amanhã não pode tá Então valoriza e não ama pouco, porque depois que vai já não dá mais pra abraçar Cocoricó, ditando as moda Passa de presente e esquece, mas não vai esquecer Hoje o book tá na corda Cocoricó, ditando as moda E não se quer e vai com Deus, vai deixar a saudade Mano, isso que é foda Cocoricó, ditando as moda Passa de presente e esquece, mas não vai esquecer Hoje o book tá na corda Cocoricó, ditando as moda E não se quer e vai com Deus, vai deixar a saudade Mano, isso que é foda Suque 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 é foda Sexto, sexto, gravando rapidamente Não sabe me perguntar já vou quem é baixo do rai E... 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 E...